Mamãe já tá toda cerelepe ali, ó, no meio das plantas, ó. Porque eu tenho planta, eu venho pro mercado ver planta, é quando é a noite, antes de dormir, o que a gente faz? A gente assiste vídeo das amigas que tem planta, não é? Então, bem-vinda ao clube, vamos ver planta! Amigas, vim aqui, passei no mercado rapidinho pra mostrar pra vocês as plantinhas que tem aqui hoje. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sara. Hoje a mamãe veio comigo. Então já deixa o seu like aí, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro e saber todos os vídeos quando eu postar aqui, combinado? Então bora ver plantinha, né, gente? Aqui, ó, começar com a Rafs hoje. Vídeo passado comecei com a Zami. Vídeo passado não, né? Vídeo retrasado. Vídeo passado foi o que eu mostrei lá, plantinha, que eu ganhei. Assiste lá, que tá bem legal, viu? O presentão que eu ganhei, gente. A Rafs, Palmeira Rafs, R$34,99, no pote 24. Ó, tem bastante. Tá bem bonitona aqui também, ó. Aqui, Zamiô Cuca, linda, maravilhosa, por R$19,99. Bem verdinha. Ó, bastante exame também, ó. Gosto muito desse mercado, gente, porque tem reposição no dia certinho. Tem sempre planta bonita. Então eu gosto muito de gravar aqui pra vocês. Tem peperomia aqui, ó. No pote 21 por R$12,99. Tá mais carinha, né? São lindas, ó. Aqui tem esses mini coleus, ó. Que gracinha. Potinho 6. Tem assim, tem esse daqui, que é safadinho. Nossa, eu tenho bastante dele. Lindo. No sol fica esse roxo aqui, fica bem evidente. Fica a coisa mais bela do mundo. Tem esse daqui, que eu também tenho, ó. Lindos, lindos, lindos. Aqui tem orquídea, amiga. Louca da orquídea. Ó, R$44,99. Lindíssima. Ó, elas estão aqui hoje, aqui no início, ó. Geralmente elas não ficam por aqui. Vou virar aqui. Aqui. Lindos, lindos. Aqui tem... Tá R$44,99, tá? Aqui, ó. Flor mini roseira, R$13,99 no pote 13. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindeza. Tem a laranja, gente. Eu não sei porquê, mas eu sou fissurada. Tem planta nessa cor aqui, ó. Não sei porquê. Sei, né? Porque é linda, ó. É que tá aparecendo pra vocês mais... Não sei, vermelho, rosa, não. Mas ela é laranjinha com amarelo, ó. Lindas. Tem bastante também, ó. Aqui tem ciclâmia, ó. Por R$16,99. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ah, ele tá bem bonito, ó. No papelzinho, ó. Deixa eu comprar já pra presente, ó. Ai, que coisa mais bela. Esse aqui é o vermelho. Ai, mamãe tá mostrando aqui o rosa, ó. Olha que lindo. Tá lindo, né, mãe? Esse aqui é roxo, né? É roxo. O rosinha é esse aqui, né, ó. Esse que eu peguei aqui é vermelho. O rosa. Deixa eu pegar o rosa pra vocês verem. Que coisa mais linda. Que lindeza. E vem nesse papelzinho aqui, ó. Pra presente. Coisa mais linda. Se quiser comprar, amiga, enviá-la pra casa, tá bom. O endereço é... Tô brincando. Brincadeira, amigas. Tem Antúria aqui, ó. No pote R$17,24,99. Olha que lindeza. Tem bastante também, amigas, ó. Essa cor dele aqui, né, é um espetáculo. Tudo de bom, ó. Lindo. Aqui tem mais rafes por R$24,99. Mas é porque ela tá... Um pouquinho a folha, assim, né? Aqui tem renda francesa por R$19,99 na cuia R$21,00. Ó. Tem bastante também, ó. Aqui tem samambaia americana por R$24,99 na cuia R$21,00. Tá bonitona também, ó. Bem verdinha. Eu tenho essa mambaia de presente pra mamãe no dia do aniversário dela, gente. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Se chegar em casa eu mostro. Tem esses aqui... Chega em casa não, né, gente? Que eu não sei que hora que eu vou chegar, mas... Eu vou mostrar pra vocês entre hoje e amanhã. Tem essa aqui, ó. O livro da fase R$10,99. Eita, tirei agora pra colocar. Socorre, Jesus! Aí... Aqui, ó. Viriozinho lindo. R$10,99. Aqui tem essa monstrona linda, olha. Tá bonita? Lindo. Aqui tem patinha de elefante por R$15,99. Lindíssima. Mais a miocuca. Aqui tem aquela que eu quero, né? R$39,99. Mas que eu morro de medo de comprar aí, sei lá. Aqui. É linda demais, né? Essa folha dela. Maravilhosa. Aqui tem uma peperônia aqui perdida por R$12,99 na cuia 21. Aqui tem mais samambaias. Essas aqui eu acho que eles já vão tirar. Tá meio... Algumas folhinhas já sequinhas, sabe? Aqui mais peperônia. Aqui mais antúrio. Hoje não teve de novo, gente. Reposição de... Como é que fala? De suculenta do pote 21, sabe? Não teve, não. Olha esse ficos aqui. Tá R$89,99. Mas aquele lá, sabe? O ficos é verdadeiro. Tem lírio da paz. Nossa, aumentou o lírio, hein? Pote 24, R$29,99. Semana passada tava R$19,99. Aumentou. Tem R$49,99? Aqui de Ferenbach, ó. Por R$20,00. Linda. Tem com a folha assim. E tem com a folha assim, amigas. Ó. Pode escolher. Aqui tem mais ficos, ó. Por R$29,99. Tá com a folha bem bonitinha também, ó. Bem verdinho. Ó. Olha o antúrio rosa. R$17,99. Minha irmã tá doida por esse antúrio aqui, ó. Semana passada ela veio buscar, mas não tinha do rosa. Só tinha do vermelhinho. Aí ela acabou levando do vermelho mesmo. Aí tem esse black aqui, ó. Que lindo. Aí aqui tem bastante. As Plen, ó. Por R$24,99. R$24,99. Aqui tem flor de maio, ó. R$24,99. Com as florzinhas, ó. Tá meio escuro, gente. Tá nublado hoje. Tá uma chuva lá fora. Ó. Coisa linda. Tem bastante, ó. R$24,99. Aqui tem peperomia melancia por R$22,99, ó. A folhona. Ai, tá meio feinha aqui, ó. Ai, de ação, ó. Aqui tem uma erinha perdida aqui, mas não tem a... O valor dela, ó. Varia gata, que linda. Olha. Olha que linda. Olha, dessa eu não tenho, gente. Olha que linda. Hum, nessa aqui, dessa eu não tenho, né, amiga? Essa a gente vai se enchendo de planta, ó. Essa eu não tenho. Aqui tem jiboia no pote 21 por R$9,99. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Pra não atrapalhar o povo passando, né? Aqui, ó. Lindíssimas amigas. Não esquece de assistir o vídeo até o final, tá bom? E deixar o seu gostei, se você gostou, obviamente. Tem umas, né, que vêm mais verde, outras vêm mais... Rasgadinha e todas lindas, maravilhosas. Tem suculentas aqui, ó, do potinho... Pote 11, R$2,99. Deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Eita, como tá grande essa. Olha. Essa eu não tenho. Já vou separar ela pra mim. Olha que linda. Nossa, tá bem grandinha. Deixa eu ver se tem... O que que tem mais aqui? Bonitinha? Deixa eu ver aqui. Olha que linda. Deixa eu ver aqui. Olha que bela. Eu tenho um dessa daqui. Fica linda demais, né, gente? Olha, vou levar uma dessa também. Se tiver outro vasinho, vou levar dois. Fazer um vasinho cheio, sabe? Ó, estão grandinhas hoje, ó. Ui, 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 ui. Segura, segura, que eu sou desastrada. Segura. Olha aqui. Nossa, achei linda. Aqui, ó. Rosa do deserto por R$10,99, gente. Linda. Tem com o botãozinho assim. Deixa eu pegar uma abertinha aqui. Olha que linda essa. Tá bem cheinha essa aqui. Eu acho que tinha mais, tá vendo? Ó, porque, ó. Tinha bastante, pessoal. Levou bastante rosa do deserto hoje. Tem assim, pra abrir, ó. Tem uma aqui que eu acho linda a florzinha dela. Tá até mostrando pra moça aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Olha essa. Linda demais. Belíssimas. Aqui aqueles mini cactizinhos. Mini cactos por R$1,99. E aí tem bastante, ó. Bastante mini cactos. Calanchoi, ó. Por R$3,29 no potinho 6. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Aqui de verdade ou de mentirinho? Linda. Aqui mais mini suculentas, ó. As bebês, as nenenzinhas. Que gracinha é essa. Eita. Ah, teve um cacto que me furou aqui. Tá vendo? Eita. Vi, tá linda, né? Tem laranja, tem... Tá linda, né? É não, menina. Não, é a cor dela mesmo. Olha, gente, essa mini suculenta que gracinha. Eita, que eu tô fazendo a bagunça nas minhas suculentas. O menino vai querer me bater. Aqui, ó, tem dinheiro em penca. Por R$22,99. Tá linda, bonitinho também. Verde. É aí que não tá focando. Aí. Olha pro Nobis. R$17,99. Ai, tô aqui, ó. O pessoal já tá... A moça já tá trocando o valor, tá vendo? O paper home agora tá R$8,99. R$3,99. Ó. Bem bonitinha. Hum, olha que linda essa que a Mami trouxe. Suculenta, né? Olha que linda. Bonita, né? Uhum. No vasinho de barro. Acho lindo esses vasinhos. Aqui, ó, X-Sora Mini R$3,99. Vem no saquinho assim, ó. Isso quer dizer que é R$3,99. É, R$3,99. Aqui, aquele que a amiga falou, ó. Baixou, amiga. Ó, tá R$9,00. Tá R$10,00. Esse daí é R$9,99. Olha, acho que eu vou levar um, hein? Será? Assiste até o final, amigas. Porque se tiver comprinhas, eu mostro lá no final do vídeo, hein? Será que eu levo? Aqui, ó, Mini Samambai é por R$6,49. R$6,49. É, R$6,49 esse daqui. Bastante, ó. Bem verdinha também, ó. Aqui são as ervinhas. Hortelã, que eu amo o cheirinho. Ai, toda vez que eu venho, amigas, eu dou vontade de dar uma beliscada e ficar cheirando a folha. Aqui tem... Chamedória é por R$9,99 no pote 11. Aqui é a pimentinha por R$7,49, ó. Aqui mais cactuzinho, que é daqueles que a gente tá acostumada a ver. Esse pote 6 por R$1,99. Aqui mais suculenta que a gente tá mostrando. Esse aqui tá quanto, tá? R$27,99. Esse vasinho de barra é a coisa mais linda, né? Eu amo, acho lindo. Aqui tem mais suculenta, ó, por R$3,99. Ó, tem assim. Tem assim. Tem assim. Tem assim. Deixa eu ver essa aqui. Aqui tem as suculentas raras, né? Por R$22,99. Aí tem assim. Ai, hoje não tá focando direito, ó. Tem assim. Tem essa aqui, ó. Tem essa, tem essa. Aqui tem essas suculentas, ó. Olha essa. Aqui tem coleus por R$9,99. Olha isso, que lindo. Tá cheio o vaso, hein? Esse eu não tenho. Olha que lindo esse. Essa daqui eu nem sei se eu tenho. Tem tanto coleus que eu nem sei qual que eu tenho. Tem essa aqui meio marrom, a folha meio amarronzada, ó. Que linda. R$10,00. Nossa, o vaso tá bem cheião, hein? Ó. Linda. Será? É tanta planta, amiga, que a gente nem sabe qual que a gente tem, qual não tem, né? Que situação. A que ponto chegamos, migas e migos? Olha. Olha que linda essa. Aqui é suculentas no pote 21, gente. R$18,99. Não teve a posição. Essas aqui acho que é da semana passada ainda, ó. Aqui, aqui. Vou mostrar, mamãe. Pera aí. Ó, tem essa suculenta, isso aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar essa daqui, ó. Que é a begônia. No pote 15, R$24,99. Olha que linda essa begônia. A folha dela. Linda demais. Essa aqui é da... Eita, tem a vermelha. A vermelha é uma porrada na cara da pessoa, né? Que é linda demais. Meu Deus. Cuidado, mamãe, pra não derrubar. A mamãe tá pegando a vermelha aqui, ó, pra gente ver. Pera aí. Olha que espetáculo. Meu Deus, olha. Olha. Que coisa mais linda, olha. Chocada com essa lindeza, né? Linda demais. Aqui tem esses arranjos, ó, de Kalanchoe por R$32,99, ó. Já vem na floreirinha também. Aqui mais Antúria por R$12,99. Esse aqui tá lindo demais, ó. Bastante. Aqui tem orquídea, ó. Essa aqui tá R$32,99. Ó, tem essa aqui que tá R$44,99. Essas aqui, ó. Olha que linda. Deixa eu colocar, ó. Dá um zoom, amigas. Ó. Olha essas, que lindas. Olha a flor dessa daqui. Que lindas. Olha, tem roxa. Tem essa daqui, olha. R$44,99. Deixa eu... Aqui tem essas begonhas aqui por R$39,99, ó. Aqui tem lírio por R$27,99. Ai, que lindeza isso aqui, gente. Vou pegar um vaso, porque eu não dou conta, não. Olha. Lindo. Como diz os mineiros, tem base um negócio desse? Não tem, né? Ó. Linda demais. Aqui mais orquídea. Amiga louca da orquídea. R$44,99. Olha pra isso. Que escândalo. Que escândalo, né, fia? Olha. Aqui. Aqui. Que cúrcuma. Gente, olha pra isso. Olha. Que coisa mais linda. Olha essa aqui. Linda demais. Essa aqui é o lírio. Lindo também por R$15,99. Aqui mais orquídea. Olha. Olha a cor. É. Perfeita. Não, porque tá chovendo, né? Não, vou enfrentar. Vou descer e vou andar. É. Com chuva é ruim, né? Não, não dá certo. É. É verdade. Hoje veio só olhar, né? Olha essa aqui que linda. Essas aqui, ó. R$32,99. Olha pra isso. Olha. Deixa eu virar ela pra cá. Lindas. Aqui é plantas de corte, ó. R$18,99. Hoje o meu zoom tá uma coisa, né? Hoje tem orquídea, ó. Mais barato porque sem floração, tá vendo? Tá R$11,70, gente, ó. Olha as folhinhas. Tem uns que tem com a florzinha, mas a florzinha já tá murchinha, tá vendo? Esse é o certo a se fazer, né, gente? Caiu a florzinha, vende mais barato, porque sempre tem alguém que leva, cuida, ó. Né? Aqui tem mais, ó, por R$11,70. Ó. Essa aqui leva pra casa floresca, uma beleza. Minha irmã tem, gente. Eu falei que ia mostrar dela, né? Nem mostrei, mas eu vou mostrar pra vocês. Ela mandou foto pra mim. Depois eu mostro as fotos pra vocês. Aqui. É que tá com florzinha ainda, ó. Ojo de exa. Esperando alguém aqui pra levar elas pra casa, ó. Tem até a mocinha aqui, ó. Tem calanchoe também, ó, por R$2,89. Tem essas bromelias aqui, ó, por R$12,87. De R$22,99 por R$12,87. Tem a... Mais laranjinha assim. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, o tour aqui no mercado. Uma passadinha rápida aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu amo mostrar, e eu sei que vocês amam ver também. Ó, a mini rosinha do deserto, R$3,49. E que titicas. Ó, gente, o Ficus baixou também, ó. A moça acabou de trocar. Tava R$30,00 e agora tá R$19,99. Tão bem bonitos, vou escolher. Estão lindos, ó. Baixou, baixou. Promoção, gente. O Lírio também baixou, amigas, tá? Ó, R$19,99 agora. Cheguei até lá mais caro. Lindo. Pronto, vou levar esses dois, então. Esse, será, meu Deus? Olha os crótons. Pulei os crótons, não acredito. R$17,99. Lindo, ó. Uhum. Deixa eu ver se tem algum diferente. Não, acho só... Só tem esse parafuso aqui, ó. Deixa eu ver. Uhum. Tem esse aqui, ó. Não pode perder. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada, viu? Pelo carinho, pelos comentários, amigas queridas. Vocês que estão chegando agora, ó. Bem-vindas. Tá no lugar certo, amiga. Gosto de planta. É a louca da planta. Tá no lugar certo. Porque aqui a gente acorda pensando em planta. Dorme pensando em planta. Se você é assim também, bem-vinda ao clube, viu? Ó o carrinho cheio de planta. Fica aí que eu vou mostrar o que eu comprei, ó. Beijo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje já é o dia seguinte. E eu vim mostrar as comprinhas, né? Deixei pra mostrar hoje porque eu cheguei do mercado. Tava já escuro, chovendo. Deixei pra mostrar hoje. Eu comprei essas mini suculentas aqui pra lojinha. Ó. Lindas, né? Olha essa daqui. Que lindeza. Olha essa. Belíssimas. Comprei essa daqui também. Que eu achei linda, né? Comprei. Falei que ia pegar pra mim, mas eu vou deixar pra lojinha. Porque eu já tenho dessa. Depois eu mostro pra vocês. Olha essa daqui. Que gostosinha. E comprei esses dois ficos aqui, ó. Que também são pra lojinha. Os dois. Lindos. Baixou o preço. Vocês viram? Quando eu cheguei no mercado tava R$29,99. Né? R$30,00. E aí depois a menina passou mudando o preço. Ficou R$19,99. Aproveitei e trouxe dois. Ah, tem essa daqui também, ó. Que eu trouxe pesadinha. Depois é o que eu vi, gente, ó. Ela tá meio estiolada aqui. Tá vendo? Mas eu vou cuidar dela. Vai ficar bonitona. Dessa eu não tenho ainda. Eita, eita, eita. Nossa, a área desastrada. É que ela tá pendendo pra um lado só também. Ó, tá pesadinha. Então é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas do vídeo. Então, super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.